Declarar o imposto de renda é uma obrigação que tira o sossego de muita gente mas para descomplicar, esse espaço em um shopping de São Luís foi aberto ao público para tirar todas as dúvidas sobre o assunto Nosso principal objetivo é conseguir trazer a comunidade para dentro da universidade proporcionando a essa comunidade um atendimento sobre o imposto de renda tirando todas as dúvidas, fazendo a declaração do imposto de renda de forma gratuita convertendo esse atendimento em um quilo de alimento não perecível O mutirão do imposto de renda solidário também serve como um momento de prática para alunos de uma faculdade de São Luís Simplesmente a gente faz com amor, é uma profissão que a gente escolhe por amor Contabilidade a gente pensa que é números, mas não, é ajudar o próximo no básico O imposto de renda solidário vem para dizer isso São pessoas que têm dificuldade em fazer e a gente acaba vindo colocar a prática e a gente acaba descobrindo que é uma boa primeira vista Só de coração, não tenho nem palavras para expressar A declaração deve informar os rendimentos tributáveis e não tributáveis recebidos ao longo de 2023 Segundo o painel do governo federal, até o final do prazo a Receita deve receber 43 milhões de declarações Os contribuintes que não entregarem no prazo estabelecido podem sofrer consequências Além de ficar com o nome sujo perante a Receita Federal Você paga uma multa que pode variar de 1% até 20% do valor devido ao imposto de renda E caso você tenha algum valor a ser restituído, essa multa também é descontada Ou seja, se você tivesse algum valor a ser recebido Você já seria penalizado pelo simples fato de não ter declarado até o dia 31 de maio É obrigado a declarar neste ano o cidadão que recebe rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 por ano Quem recebe até dois salários mínimos O prazo final para a entrega é dia 31 de maio O CIDADE NO BRASIL